Veio o Mr. Thomas, de Londres, fazer da nossa cidade a pequena Londrina. Londrina, eu te disse, querida, a terra vermelha, a terra vermelha, a terra vermelha, a terra vermelha, a terra vermelha. Cuidado, eu te disse, querida, a terra vermelha, a terra vermelha, a terra vermelha. Meio o Mr. Thomas, de Londres, e alegre. Vê a这里, querida, a terra vermelha. ear que�ida, meio o Dr. Thomas, de Londres, E na senha, onde vai nós? 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 O surgirá da minha canção O surgirá que eu devo sentir Os nomes de Deus, o vale por mim O surgirá que eu devo sentir O surgirá que eu devo sentir Os nomes de Deus, o alguém que eu devo sentir O surgirá que eu devo sentir Aplausos